Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no Alfa Vila eu possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza deu no coração Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no Alfa Vila eu possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza deu no coração Eu vou mostrar que pra você não precisa pisar ninguém Tá mais difícil contar muito o que nós tá dizendo Quem disse que aqui no Nordeste só tem pobreza Aqui o fazendeiro anda, é de fictor Em cima do repoco, calado, bezoa Onde tem vaquejada, a gente dá estoura Aqui nós tem calado bom, é joia preciosa Uma vaquejada boa, o vilha mimosa Aqui nesse curral tem coisa valiosa Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no Alfa Vila eu possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza é Deus no coração Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no condomínio e possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza é Deus no coração Eu vou mostrar que pra você não precisa pisar ninguém Tá mais difícil contar muito o que nós tá dizendo Quem disse que aqui no Nordeste só tem pobreza Aqui o fazendeiro anda, é de fictor Em cima do repoco, o cavalo, bezoa Onde tem vaquejada, a gente dá estoura Aqui nós tem calado bom, é joia preciosa Uma vaquejada boa, no vilha mimosa Pra quem nesse curral tem coisa valiosa Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no Alfa Vila eu possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza é Deus no coração Eu não tenho inveja de quem tem carrão Morar no condomínio e possui mansão Esse sentimento eu não carrego não Minha riqueza é Deus no coração Oh, musica de vaqueiro É desse jeito, meu amor Da riqueza dos vaqueiros Venha de Deus, porque maior é o poder dele Toda honra e toda glória Seja dada somente ao nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado, Viana Tamo junto, meu amor Tamo junto, é de vaqueiro Amém 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 Obrigado.